Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Gente, hoje é a resenha de uma base que eu nem lembrava que eu não tinha feito resenha. E eu tô aqui pensando, por que será que eu nunca fiz resenha dela? Enfim, é a base da MAC, né, gente? Da MAC, enfim. É a Studio Fix. Essa daqui, já tenho ela há algum tempo. Na verdade, desde o ano passado. Eu jurava que eu tinha feito resenha dela, gente, mas eu não fiz. Sabe o que eu acho que eu não fiz? Porque ela não é nova, né? Então acho que eu devo ter pensado assim, tipo, se ela não é nova, pra que fazer uma resenha? Mas vocês me pediram muito pra saber se vale a pena, né, pagar o valor dela. Enfim, vocês me pediram, eu tô aqui. Então, se vocês queriam muito essa resenha e querem mais resenhas de base, né, cliquem muito no gostei, se inscrevam aqui também no canal e ativem o sininho pra não perder os próximos vídeos. Estou aqui com a carinha limpa pra gente passar de um lado só, né, como eu sempre faço. Falando então da base em si, gente, é essa daqui, que é a Studio Fix. É, tem essa embalagem aqui de vidro, que é uma embalagem que eu morro de medo, porque eu sempre tenho medo de deixar ela cair. E o que eu lembro é que a gente tem que comprar o pumpzinho, né, porque, olha, isso era uma coisa que eu não sabia quando eu fui comprar. Aí o mocinho lá falou que tinha que comprar o pumpzinho separado. Eu não sabia, pra mim era, tipo, já vinha assim, entendeu? Mas não. Quantidade aí que ela vem, 30ml, né, normal aí de base. E a minha cor, gente, vocês sempre me perguntam, qual tá a cor da base da MAC? Eu acho que eu comprei essa base, gente, mas por causa disso, sabia, pra eu ter minha cor. Porque vocês sempre queriam se guiar aí pela minha cor da base da MAC, eu não tinha a minha cor da base da MAC. Mas, enfim, minha cor é... MC40, tá? Fica ideal pro meu tom de pele. Tô vendo aqui no site, parece que ela tem mais de 41 cores, gente. É cor pra caramba. É isso que eu acho legal da MAC, sabe? Porque tem várias tonalidades e vários subtons, né? Tem tons amarelados, tem os neutros, rosados, enfim. Então eu acho isso realmente muito bacana. Ela tá custando aqui 145 reais, isso sem o pump. Eu não lembro quanto que era o pump. Passa tanto tempo que eu comprei, eu não lembro, não tô achando aqui. E aí, né, o que que ela promete, né? Vamos ver o que ela promete, que eu não sei o que ela promete. Tá louca. Diz que tem acabamento natural mate, de cobertura média. Tem proteção UVA e UVB 15. Diz também que é de fácil, né, aplicação, que deixa uniforme, que ela espalha bem. E permite construir aí a cobertura. Diz também que é confortável e de longa duração. Ajuda a minimizar a aparência de poros e imperfeições. Deixando a pele com uma aparência e um acabamento mais bonito. Reduz a aparência dos poros. Controla a oleosidade e o brilho. Não resseca. Serve pra todos os tipos de pele, principalmente pra oleosa. Aprova de borrões. Não cria vincos. Ideal para fotos. Enfim. Pelo que diz aqui, diz que é uma base perfeita, né? É isso que ela diz. Vamos então agora para a aplicação. Vou chegar mais pertinho. Vou deixar a luz aí do jeito que sai. Depois eu dou aquela diminuída pra gente ver, tá? Mostrando aqui pra vocês a consistência da base. Dá pra perceber que ela é líquida. Não é daquela que escorre loucamente. Tá vendo que ela só tá escorrendo, mas tipo, não tá super fluida. Vou aplicar com o pincel F80 da Ruby Rose. E começo aqui dando batidinhas. Ela tem um cheirinho. Tem gente que não gosta muito desse cheiro, não. Sei lá, eu não tô muito ligada pra esse negócio de cheiro, né? Eu acho normal, na verdade. Eu realmente acho ela de fácil aplicação. Não tenho a mínima dificuldade de aplicar. Eu acho que ela rende bem também. Embora que eu sempre falo com vocês que eu não aplico muita base realmente. Porque no meu rosto não precisa, gente. Realmente, sabe? Eu não tenho muitas manchinhas, muito, né? Então eu não gosto realmente de aplicar muita base. Aqui tá uma camada dela. Já apliquei. Ela super permite você aplicar a segunda camada caso você queira uma cobertura maior, tá? Esse tom, vocês viram aí que assim que a gente aplica ele fica meio amarelado. Mas a gente vai espalhando e ele vai ficando exatamente no tom da minha pele. Baixei aí a luminosidade pra vocês verem. Não sei se tá dando pra ver aí. Mas que ele realmente fica exatamente no meu tom. Eu acabei de aplicar e ela ainda tá secando. Esse aqui é o lado que eu apliquei a base. Esse aqui é o lado que tá sem base. E realmente acho que ela cumpre com o que promete ter cobertura média. Reparem que eu ainda consigo ver um pouquinho da minha olheira aqui. Mas é pouco. Uma coisa que um corretivinho já cobriria, sabe? Mas aqui, ó, minhas sardinhas. Cobriu inteirinha, ó. Diferente desse lado aqui, tá vendo? Acho também que ela deixa uma aparência muito bonita na pele. Deixa uma pele bonita e realmente uma pele natural. Não fica com aquela aparência de tô de base. Vocês sabem que eu odeio isso, gente. Eu odeio essa aparência, essa sensação. E ela realmente não deixa isso. Deixa com um vício bonito também. Reparem que ela não tá opaca, do jeito que eu também não gosto. Não tem brilho, tá vendo? Mas ela não tá opaca, entendeu? Mostrando aí pra vocês de pertinho. Assim que a gente aplica, ela fica super uniforme na pele. Deixa a pele muito bonita. Não marca aqui o meu migode. Só com o tempo mesmo, assim. Quando eu tô, depois de umas 4 horas usando ela. Que ela começa a dar uma pequena marcada aqui. Mas como eu falei com vocês numa outra resenha de base, né? Tá da base da Eudora. Eu falei, gente, eu acho real que a idade tá chegando. Porque todas as minhas bases tão marcando aqui. É que umas marcam meio que na hora, entre aspas. E outras demoram um pouco mais, sabe? Mas todas marcam, gente. Aqui e aqui embaixo, sempre dá uma marcadinha. Porém, ela é um tipo de base que se a gente usa com um diluidor, né? De maquiagem. Ela fica bem levinha, né? Mais fluida. E aí você super consegue usar em quem tem mais linhas finas. Até em pele madura. Consegue usar, assim, diluindo bem a base, sabe? Muitos maquiadores usam. É meu sonho, né? Usar. Mas ela é um pouquinho cara. Então vamos comprando aos pouquinhos, né? Mas muitos maquiadores usam realmente diluindo. Super dá pra usar até em pele madura. Outra coisa é duração, gente. Essa base dura horrores. É daquele tipo de base que se eu aplico de manhã e eu fico até a noite com ela, ela parece estar intacta, assim. É incrível. Ela dura muito na minha pele. Eu sempre falo com vocês que eu realmente não tenho muito esse probleminha da base ficar saindo e tal. Porque eu não suro muito e nem produzo muita oleosidade. Então base realmente é uma coisa que não costuma sair com muita facilidade na minha pele. Mas essa daqui em questão, gente, parece que a noite eu, tipo, acabei de maquiar. De verdade. Ela dura muito bem na minha pele. E pra quem me acompanha aqui nas resenhas, sabe que eu falo que depois de algumas horas, a base costuma ficar com um pouco de oleosidade na zona T. E essa aqui também não fica, gente. Não fica nada, nada, nada oleoso. Ela fica bem sequinha, mas ao mesmo tempo não fica aquele sequinho esturricado. É um sequinho super ok, sabe? Tipo, eu nem sinto que eu tô de base. Eu acho essa base uma base muito confortável. É assim, gente. Essa aqui é a base da minha vida. Eu realmente uso muito essa base. Não uso no dia a dia, tá? Eu prefiro usar ela pra evento, pra alguma festa, alguma coisa assim. No dia a dia eu prefiro as mais levinhas. E mais baratas também, né? Como é assim. Mas assim, se eu sei que eu tenho que ficar muito tempo de base. Eu quero uma pele bonita aí por mais tempo. Eu quero, enfim. Eu uso essa base aqui. Porque realmente ela, pra mim, é uma das melhores que eu tenho aqui. Tudo bem que eu não tenho muitas, né? Importadas, então, quase nenhuma. Mas, enfim. Um ponto que eu preciso falar dela. Que não é uma coisa que me incomoda. Já vou explicar o porquê. Mas é importante eu falar. Ela realmente fica mate. Ela fica sequinha. Não sinto aqui agora nada na minha pele. Mas assim que a gente aplica, ela demora um pouquinho pra secar. Mas não é... Ai, como é que eu vou explicar isso sem achar que vai ficar melada na tua pele? Não fica melada, tá? Mas, por exemplo, eu apliquei e tava esperando aqui secar completamente. Tipo, eu passava assim a mão. E eu ainda sentia um pouquinho da base na minha pele. Não ficava melequenta nem nada disso, sabe? Mas eu sentia que a base ainda tava ali secando. Então ela não seca assim tão rápido. Por que que eu falei que isso não me incomoda, gente? Eu não tinha nem reparado isso. Fui reparar agora nessa resenha. E olha que eu tô usando essa base há mais de um ano. Porque quando eu vou fazendo a maquiagem por inteira. Eu passo a base, passo o corretivo. Só que já vou aplicando um pouquinho de pó. Como isso é meio que é automático, né? Vai um atrás do outro aí dos produtos. Então eu não sentia isso enquanto eu tava usando no meu dia a dia. Porque como eu já vinha selando com aquele pozinho basiquinho. Não sentia realmente esse ponto, entendeu? Vamos ver agora então se ela transfere. Peguei aqui meu papelzinho higiênico. Vou passar aqui na bochecha. Passar não, né? Vou tacar aqui na bochecha. Vamos ver. Não transferiu nadinha. E vamos ver também aqui na testa. Eu tô usando mais esse lado que foi o lado que eu apliquei primeiro. E na testa, gente, também nada. Nada, nada, nada. Ela realmente fica muito sequinha. Já imaginei que isso não fosse acontecer. Vamos ver agora então o teste da água. Esse é um teste que eu nunca fiz. Eu confesso. Então eu vou saber aqui juntinho com vocês como é que ela vai se comportar. Então deixa eu espirrar aqui a água. Ó, gente. Estou olhando aqui no espelho. Aparentemente, ó. A base, né? Não marcou. A água parece estar transparente. E vamos fazer assim com a mão, ó. Também aguinha transparente, viu? Quanto é estourar ou não no flash, gente. Eu até peço desculpa porque esse é o tipo de teste que eu sempre esqueço de fazer. Porque pra mim isso não importa. Porque eu nunca, tipo assim, nunca tiro foto com flash. Então eu esqueço, né? Mas enfim. Ela não estoura no flash, gente. Vou deixar aqui agora uma foto, né? Pra vocês verem. Ela realmente não estoura nadinha. Então, ó. Pode jogar no flash se você quiser. Só cuidado com o pó, né? O pó é que pode estourar. Mas a base mesmo não estoura. Um outro ponto que ela diz é que ela diz que minimiza aqui a parede dos foros. E realmente eu acho isso. Eu tenho alguns forozinhos dilatados aqui. E ela dá uma disfarçadinha, sabe? Gosto disso. Então, assim. Pra quem vem me perguntar, né? Se essa base vale a pena pagar os R$145,00 mais o pumpzinho doido lá. Na minha humilde opinião, vale muito a pena sim. Quando eu comprei, eu lembro que eu comprei com um certo medinho. Nossa, tô dando mais de R$140,00 numa base. Será que ela vai ser boa? Será que vai se comportar bem? E na minha pele, de verdade, gente. É puro amor. É muito amor envolvido. Mas também, como eu falei, né, gente? Base a base se comporta diferentemente aí em cada pele. E na minha se comportou assim. Perfeita. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a demora aí, né? Pra esse vídeo. Mas enfim. Antes de estar de no que nunca trouxe aqui pra vocês. Me conte aqui embaixo se vocês já experimentaram essa base. Como que ela se comportou na tua pele. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Super beijo. Tchau.